Eu sou o virado da terra e mal Minha galera, os verdes mares vão todo o vão Vemos aqui com alguns pormenores esta trupe que agora passou E as indumentárias e histórias que Duarte deixa-me que te diga Tu também retrataste e descreveste Os veteranos da folia que trazem também uma aula de veteranos No verdadeiro sentido da palavra Esta quarta aula dos veteranos da folia que traz cerca de 50 elementos É composta por homens e mulheres de idade mais avançada Habitualmente dizemos que são os séniores Também participam neste nosso desfile alegórico de carnaval E é a altura também de nós darmos aqui um pezinho de dança Porque não o samba puro, o livre, como atrás falávamos Porque ele é que também contagia todos aqueles que desceram até à baixa da cidade A chuva teima em não passado Tivemos um pequeno interregno na chuva No início desta transmissão Mas ela está de volta E continua a marcar E parece para ficar É caso para dizer que continua a marcar o ritmo dos acontecimentos Ó Mickey, eu deixava-te o conselho Tu proteges esse teu nariz E as tuas orelhas também É o ponto mais fraco do rato Sabias? É o ponto mais fraco do rato Mickey Ela passou a noite toda a pegar com a minha indumentária A gabar a tua indumentária? Mas deixa que diga, ó Patrícia Que eu dispenso o chapéu de chuva Essa cabeleira dispensa qualquer tipo de guarda-chuva Dispenso o chapéu de chuva No entanto corro o risco de chegar ao fim do desfile Sem conseguir suportar o peso desta minha cabeleira Esta grande, grande aventura minha e do do ar Daqui a pouco vamos ter mais uma trupe aqui a desfilar Ela aproxima-se da zona onde estamos a fazer-se chegar esta transmissão Já vemos, já temos na nossa imagem A turma do funil que nos traz um oceano em folia Um oceano em folia Que é um tema, uma interpretação muito, muito animada Do tema que lhes foi dado São 150 elementos que vão aqui percorrer as nossas ruas Com muita folia e com muita animação Um grupo que é orientado pelo João Atanasio E pela sua mulher Cecília Atanasio Cecília que é de resto a responsável por esta coreografia Que vamos ver aqui desfilar hoje Teve também o apoio de Maria Alves e de Maria Jesus Para poder acertar o passo e pôr todos os participantes em sintonia A casa da banca para dizer que o presidente do governo regional está nesta trupe Ele que nos últimos três anos Nos últimos três anos não desvidou E hoje, depois de ter-se chegado de Lisboa, salvo erro Em conferência de imprensa, anunciou que iria estar presente no nosso carnaval Temos um Vasco da Gama Temos um Vasco da Gama Temos de ter um Vasco da Gama que daqui a pouco Já vamos conseguir mostrar-lhe assim também Neste momento o que mostramos é uma enorme mancha de cor Laranja, verde, roxo Misturado com fúcsia preto e prateado São muitas cores que vão dando muita, muita dinâmica E muita, muita fluidez aqui ao nosso grupo Tem comigo o João Atanásio, já aqui logo no início do grupo João, mais uma vez um grande desafio aqui com a turma do Funil Que nos traz este oceano de folia Um grande desafio e uma grande surpresa Já há três anos que eu tenho o senhor presidente Vai, não vai, vai, não vai O fato nas minhas mãos E desta vez veio E desta vez, se calhar dizer porque eu sou um Pedro Mas nem eu sou um Pedro nos vejo Mas é para abençoar É para habituar O São Pedro não pode connosco, nem ninguém pode Ninguém nos para Ninguém nos para E temos um senhor presidente do governo regional Que vai encarnar, ou que está a encarnar uma personagem Vasco da Gama Mas isso só foi descoberto hoje Portanto, ficou sempre no segredo Eu sabia há mais de um mês Mas é... Eu sabia em traste Porque ele nunca me disse a certeza Isso é verdade E o fato estava pronto? Pelo que me odiava Nos meus olhos que havia por aí Havia hipótese de eu ver Graças a Deus eu levei João, vocês também contam aqui com esta vossa trupe uma história Que história é que nos contam com este oceano de folia? Que interpretação, que inspiração é que tiveram? Olha, esperamos numa cidade afundada Sob Mérsip e Atlântida Depois tem os piratas, tem os marinheiros E depois tem os foliões E depois temos os barcos de chaveiras Que são os nossos barcos de antigamente Os nossos pais, os nossos avós E um paluto do mar Portanto, a gente tentamos criar uma simbiose do mar Legando a madeira e a câmara de luz ao mar Ao oceano E trazem-nos aqui muita cor Muito obrigada, senhor comandante Eu sou o comandante, não é, do Titanic O comandante do... É desta trupa? Desta turma, desta trupa? Não posso dizer-lhe de novo, não é? Olha, do Titanic não é de certeza Não, porque este não afunda Apesar da chuva não afunda Estão em cima da água Muito obrigado E parabéns a vocês E que esteja um exemplo A todas as trupes Foram e do Brasil Nem a chuva nos para Nem a São Pedro, manda-lhe de novo Ninguém nos para A gente está aqui em nós Não a São Pedro, nem ninguém Obrigada, João Atanásio Um dos responsáveis por esta... Por esta turma do Penil Veio mal, olha, nós somos Esta turma do Penil Que há muitos, muitos anos Também marca o nosso Carnaval Desfilaram pela primeira vez Em 1988 Foram fundados no final de 1987 E logo nesse primeiro ano Reuniram cerca de 420 elementos Esses primeiros ensaios Foram feitos no campo de futebol De Câmara de Lobos Desde então são presença Assídua aqui neste desfile alegórico E também no cortejo da festa da horror E há cerca de duas décadas Têm tido a companhia do presidente Do governo regional da Madeira Alberto João Jardim Que há três anos atrás Deixou de entrar Mas desde então João Atanásio tem sempre Um fato confeccionado Para o caso Para a eventualidade De Alberto João Jardim Querer voltar a entrar Este ano Foi o ano em que isso Voltou a acontecer E temos então Um grande descobridor Temos Vasco da Gama Que é um dos personagens Centrais Nesta história Que aqui é contada Pela turma do Funil A turma do Funil Que continua a ser abrida Tenta puxar também Por todos aqueles Que se encontram A presenciar este cortejo O grande cortejo O legórico do Inglaterra Um cortejo que está a ser Maricado sobretudo Pela aparição da chuva Que se fez sentir Ao início da tarde de hoje Durante algum tempo Pensou-se mesmo Que o cortejo Não iria avançar Mas nem a chuva Para os foliões Que nessa altura Mandam todo o calor Para aqueles Que desceram Até à baixa da cidade A música da turma Desta turma do Funil São dois temas Dois temas De Daniela Mestre Temos o Balanço Do Marte E também Candy Esta cantora brasileira É normalmente A cantora escolhida Por esta turma do Funil Para dar ritmo Às suas Curiotrafias As curiotrafias São ensinadas Por Cecília E Atanásio Jardim, Jardim, Jardim. Já passou um grupo de percussão aqui a marcar o ritmo desta ala que aqui vem atrás, o grupo de percussão que trazia na cabeça os pequenos barcos, os chabelhas como chamou João Atanásio, são também estes os nomes dos carros alegóricos dos barcos que aqui passam nesta nossa estrada, neste nosso mar. Muito animado aqui nesta avenida Riaga à passagem desta turma do sonil, são também como elementos de base nos acessórios, nos materiais que foram utilizados, as plumas e as lantijolas e verifica-se ala após ala estas manchas de colorido que ofuscam quase o olhar, o roxo, o verde, o cor de laranja. E agora sim, vimos na imagem o Vasco da Gama, é a surpresa deste carnaval. Mais de 150 elementos. Participam nesta turma do venil, neste desfile e enchem de facto, vendo a imagem desta forma, enchem a avenida com sincronizadas cores e movimentos. É uma harmonia total a passar aqui nesta turma do venil, a desfilar os tais 150 elementos que se dividem por várias alas e que têm o seu comandante João Atanásio, mas também têm uma surpresa muito especial, o Vasco da Gama, esse navegador que descobriu o caminho marítimo para a Índia e que agora também descobre, de certa forma, este rumo da turma do venil. Já conseguimos visionar depois destas nossas dançarinas muito coloridas, o nosso Vasco da Gama, que está rodeado pelos seus companheiros. Senhor Presidente, não posso nem estar falando... Abaixa a televisão socialista. Como é que é este seu regresso à turma do venil? A gente inteira me injurear e vem hoje me entrevistar, hoje... Venho elogiar a sua participação. Hoje não tenho caridade que está. A participação de Alberto João Jardim neste desfile era um regresso muito, muito, mais que aguardado a esta turma do venil, aqui sempre com muita animação e muito ritmo. Alberto João Jardim que vai rodeado pelos seus companheiros músicos, sempre aqui a marcar o ritmo. Era um regresso muito aguardado por João Atanásio, que todos os anos, há três anos a esta parte, que tem um fato especialmente confeccionado para o caso do Presidente do Governo Regional querer participar. Este foi o ano em que o quis fazer e que volta às ruas com a sua característica animação. Está praticamente no fim, então, a atuação da turma do venil. Neste Carnaval 2010, continuamos a ter chuva por companhia. A chuva que parece ser muito teimosa, Duarte, porque teima, teima, teima em fazer-nos companhia. E, parecendo que não, mais de metade, eu diria que três quartos deste desfile já passou por nós. Estamos quase, quase, quase a terminar. Temos mais duas trupes, vamos ter ainda junto a nós, Jeringonça e também Caneca Forada. Vai ser, certamente, um final de cortejo apoteótico, porque são duas associações, também uma escola de samba, que marcam desde sempre o Carnaval da Madeira. E este ano, a Caneca Forada, que irá terminar o desfile, traz-nos também uma surpresa. Não é só a turma do venil, traz-nos uma surpresa que nós vamos deixar para mostrar, mesmo, mesmo, mais para o fim. Estas surpresas que só foram reveladas na noite de ontem, quando visitamos algumas. Aliás, foi um trabalho fantástico, aquele que tive a oportunidade de realizar na noite de ontem, porque riu praticamente todas as trupes, tentando entender tudo o que estava a ser feito. Trabalharam até altas horas para que tudo estivesse em condições. Acreditavam, obviamente, que hoje, à hora da saída do cortejo, tudo estaria a postos para mais um cortejo de Canaval. Já estamos a ver imagens da Associação de Animação Geringonça, com 160 elementos, muitos deles com uma idade muito jovem. Eles têm elementos com idades compreendidas entre os 14 e os 72 anos. Um projeto de autoria de Paulo Marques, Fantasia de Ninfa. Gastaram também qualquer coisa como 37 mil euros, mais ou menos, a quantia gasta para pôr de pé este projeto. Cheio de cor e cheio de movimento no ar. Este sub-tema dos Geringonça é baseado na lenda de uma niva, de deusa do oceano, que fazia bailos de carnaval, enfeitando-se de algas, conchas e outras preciosidades que encontraram do mar. O Geringonça este ano trazem algumas novidades para a avenida, depois da entrada, como sempre, do Porta Bandeira e também do Mestre Sala. O Mestre Sala, o Mestre Sala, o Xavier Bacos, que é também o presidente desta Associação, Associação de Animação, que também tem muito de escola de samba, apesar de a sua gênese não ser exatamente essa. Os Geringonça são uma associação de animação, mas muitas vezes convergem para o estilo escola de samba. Depois do Mestre Sala e também do Porta Bandeira, este ano os Geringonça trazem uma outra novidade. O autor do projeto e também da coreografia fazem uma segunda ala, se assim se pode chamar. O Paulo Marques representa o Rei dos Mares, Neptuno. A coreógrafa Dina Freitas representa a Rainha dos Mares. Trazem muitas licras, esponjas, lamés, seda, também muito cristal. Trazem também na cabeça alguns chapéus que lhes conferem um ar imponente, grande. E temos mais sereias, Duarte, neste carro alegórico que estamos a ver na nossa imagem. Mais sereias muito coloridas também. É mais um grupo de 15 elementos, 3 homens, 3 homens denominados cristais, e 12 mulheres, e 12 mulheres denominadas de flutuantes. No fundo, estes são os Jerry Dancers da Geringonça. Fernanda Rodrigues, a chuva não faz parar a animação que a Geringonça tinha preparado para este Carnaval 2010? Não, a chuva não nos faz parar, saímos com a mesma alegria, um pouco molhotos, mas vamos continuar a mostrar o nosso trabalho. Há alguma contrariedade ao longo do curso carnavalesco? Um pouco, em relação à estrada molhada por causa das miúdas dançarem, é um pouco um contratempo, mas não é nada que nos faça parar. Sentem-se de alguma forma desanimados com este estado de tempo, que hoje se bateu ao final da noite, depois de terem preparado tudo com tanto carinho? Sim, sentimos um pouco desanimados, já não mostramos tanta coisa nas nossas plumas, nem no nosso trabalho, mas, olha, o Carnaval é assim. Este projeto, Fantasia da Ninfa, o que é que traz na realidade para o Carnaval 2010? Traz alegria, muita cor, o projeto é de Paulo Martes, ele não sabe, mas porque é a melhor do que eu. Muito obrigado, Fernanda, nas maiores felicidades também, para aquilo que resta ainda em termos de desfile para a Jaringonça, a Associação da Animação de Jaringonça, que neste momento desfila aqui na zona de onde estamos a levar esta transmissão, esta superprodução da RCB em Manoira. O carro alegórico da Jaringonça, este primeiro carro, representa o fundo do mar. Temos muitas barbatanas de baixo, os rabos de zeroia, o carro totalmente ferrado à organda, para dar o aspecto das algas. Para manter viva o ritmo da alegria, os Jaringonça introduziram uma mini-bateria logo a seguir a este primeiro carro alegórico. Eles também, com muita organza, muito lamé, sempre trajando o prata e o azul, o prata que simboliza a espuma gerada pela força das ondas, o azul do mar, o roxo também. Esta aula, que nesta altura, chega até si, é composta por 18 elementos, todas elas raparigas, representam as algas. O verde, o roxo, o azul, aliás, trazem um maio, e depois esta espécie de saia que vestem por cima, que dá o aspecto de serem algas que ali se vão espalhando, conforme vão mantendo acesa a coreografia. E comenta que está esta aula, que estamos agora a ver na imagem, muito organizadas, muito coloridas. Eu diria que, olhando para os gostos delas, não se nota nada que está a chover muito. Mas a verdade é que aqui na Avenida Riaga, neste momento, já chove bastante, e torna-se, de certa forma, difícil conseguir manter toda esta alegria e esta coreografia tão bem sincronizada. Depois de termos visto passar por nós esta primeira aula do Geringonça, com 18 elementos, como dissemos, todas elas raparigas, temos uma segunda aula, que veste de verde, dourado, até mesmo algumas aplicações de escamas. Elas representam a deusa Eleonomai, viviam especialmente nos pântanos, e tinham uma cauda que ia até ao chão, e uma outra que ficava mais ou menos, diria eu, a meio caminho. Por isso mesmo, nesta aula, poderemos daqui a nada ver esse pormenor dessa saia que trazem vestida, ou seja, a saia numa das pernas fica quase que como uma mini saia, e depois então temos, na outra perna, uma, enfim, mais descida, mais comprida, que vai quase até ao chão, dando então a sensação de estarmos perante uma cauda. Nesta altura, aqui pelas ruas, já se começa a ver que algumas pessoas já não estão aqui a assistir ao vivo, provavelmente o Duarte estão em casa a acompanhar-nos através da RTP Madeira. Fazem bem, fazem bem, estão connosco, estão com... Estão em boa companhia. Estão em boa companhia, acima de tudo. Continuamos a ter a passagem da Associação de Animação Zeringonça. É também uma associação que marca culturalmente muitos aspectos da nossa região, e eles estão presentes não só no Carnaval, estão presentes na Festa da Flores, estão também presentes em muitos eventos que se realizam por altura do final do ano. Temos também as baianas. As baianas, como já dissemos, são imprescindíveis em qualquer escola de samba, apesar de termos também já lido que os geringonça não são propriamente de uma escola de samba. Temos também aqui um desafio que daqui a nada vamos mostrar. Para já temos as primeiras imagens do carro do logário. O azul é, de facto, uma das cores dominantes desse desfile, um denominador comum a todas as truques. A geringonça que apresenta várias alas, todas elas com coreografias totalmente diferentes. Temos a imagem da rainha da bateria. Temos aqui um projeto de integração que é sempre de realçar. Um projeto de integração, um autêntico desafio porque eles representam as filas do mar. Vêm todos em cadeiras de rodas. Duas são manuais, todas as outras elétricas. Vêm de prata, rosa, azul e na cabeça trazem um chapéu com aplicações. Praticamente está no final a passagem do geringonça neste Carnaval 2010.